Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês e olha só que jogo, que jogo que a gente tá jogando MTA, quanto tempo que a gente não joga MTA, porra, fazer o que né, eu tento atrasar o MTA Mas vocês não, é uma ajuda, vocês que jogam né, vocês não ajudam, daí dá e fica osso né Vambora, estamos aqui no servidor Destiny, Destiny roleplay, vamos ver se tem alguma coisa nova, tá ligado, nesse tempo que a gente chegou fora Não falaram, nem falaram que tem favela, não falaram que colocaram favela, pá, vamos dar uma checada nisso aí, eu não sei É, cadê, você pode spawnar outro veículo, tá de boa, não quero outro veículo Tô com o meu GTR aqui, verdinho, tá ligado, verdinho mesmo, mano, ali ó Se liga, vambora, vambora, eu tô com dinheiro ainda, vamos ver aqui, só pra gente relembrar o que a gente tinha, calma aí Deixa eu chegar no local aqui que eu vou mostrar, se tiver aqui, não, aqui não dá pra entrar, calma Ali, ali tem o estacionamento ali, eu já mostro pra vocês que a gente tem, né, passar aqui por cima mesmo, pá Olha isso, cidadão aqui, de boa, só encostar aqui pra mostrar, pra gente relembrar Eu tenho um milhão e duzentos e noventa e quatro mil, pode crer, um milhão e duzentos e noventa e quatro mil Não sei se tem casa ainda, ou se já tem casa, tá ligado, acho que não tem casa pra comprar ainda Isso que é foda, né, mano, não tem casa, velho, tipo, você quebra tudo, tá ligado Tem que ter casa, mano, não sei se já tem, né, pode ter que já tem, mas eu não tô vendo Ah, tem um mano ali dentro, ali, se liga, se liga, se liga Aí, tiozão, aí, tiozão, cuidado aí, cuidado aí, mano, tem uns caras ali querendo te pegar, mano O cara falou, ali, 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 ó, cuidado, cuidado, mano, tá chegando aí, tá chegando aí, mano Cuidado, 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 tem um cara vindo aí, tem um cara vindo aí, vai, 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 vai Ixi, já era, tio, já era, perdeu o carro, perdeu o carro Ah, é outro carro que é do cara, mano, achei que ele cara ia pegar, tio Vambora, vamos continuar aqui Era por aqui que era pra ter uma favela, mano, beleza Hum, cala nisso, ó, tem um AK aqui, né, velho Tem um AK aqui, tiozão, aí, ó, tá na mão ali, mano, furando o vidro A AK tá furando o vidro, mano, deixa os caras brotar Olha aí, mano, a favelona aí, ó, vocês falaram que não tinha, tem, mano, aí a favelona A gente vai subir, não sei, o cara tá com a camisa do Flamengo, é isso? Vem fodendo, o cara tá com a camisa de time Eu já vou checar isso, se tem mesmo pra comprar, mano, vou lá checar Camisa de time ali, mano, não sei dizer, velho Olha a escadaria Só que ela tá meio sumindo as casas aqui, né, mano, olha se liga Meio louco, né O que que é isso aqui? É... Ih, rapaz, não dá pra subir aqui, não? Dá, dá pra subir, mano, vou subir aqui, tio Ih, rapaz, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tira a arma da mão, né, com a arma na mão É certeza que eu vou tomar a bala, né, tio Olha só a favelinha, que top, mano, ó Ficou maneirinho, hein Pô, só tinha que ter como comprar essas casas, mano, ó Botava uma paradinha aqui pra botar, botava o interiorzinho e já era, mano É foda que o MTA também é muito limitado com essas paradas, né, tio Fazer o que, né Ó, tem lombada, ó Aí, ó, lombadinha, pá Só que essa favela tá vazinha, mano Nunca vi uma favelinha que tem ninguém dentro, tio Olha as ideias desses caras, mano Cadê os caras? Caralho, tem uma sub-machine gun aqui, tio Ó, sub-machine gun ali, ó Ó, pra lá dá pra gente subir Por aqui a gente continua descendo A gente vai a pé ali, calma aí Ou não, né Talvez dê pra subir aqui Olha só, mano Olha as casinhas massas agora, hein, velho Gostei, hein Top, top, mano Gostei pra caralho Aqui isso aqui, ó Tem barzinha aqui Eu só acho que tinha que ter casa aqui pra o pessoal comprar, mano Só acho, tá ligado Aí ia ficar mais top ainda Ter morador aqui, velho Porque senão a favela fica inútil Tipo, vazia Os caras mesmo não... Os caras mesmo não usam muito a favela, né É mais só preencher Acho que deveria botar umas casinhas pra vender aqui, ó Mas tá bom Pelo menos já botou casa Ó, aquilo ali é carro de mafioso, mano, ó Aqui é lugar de mafioso Eu acho que eu tô no lugar errado, tio Deixa eu vazar daqui, tá ligado Antes que ele sobe pra mim Eu não conheço ninguém aqui Só eu pra andar assim na favela, né, mano Eu duvido que na vida real alguém andar assim na favela Tranquilo de GTR, tá ligado Ah, vou pegar meu GTR e vou subir a favela da chatuba ali Não sei de quem É ruim que alguém ia fazer isso, velho Isso é doido Mas vamos continuar aqui, mano Olha aqui, mano Caralho Dá uns detalhezinhos massa Eu gosto disso, cara Sempre detalhe, é sempre bom, mano No jogo Dá a vida Eu vou deixar meu carro aqui Eu vou ir a pé ali, mano Que aqui acho que não dá pra gente prosseguir, não Vou deixar aqui, ó Que isso? De onde que eu quebrei esse carro, velho? Como é que tranca essa merda, esse carro? Tanto tempo que eu não jogo, tá ligado? Eu já nem sei como é que tranca, mano Aí, a favelinha Que top, né Já pensou? Você bota uma casinha aqui Pô, aí entra, velho Já outros 500, hein, velho Acho que dá pra fazer isso Botar um interiorzinho dentro dessas casas, hein, mano Dá trabalho? Dá trabalho Vai pesar o servidor? Provavelmente Então, né Aí tem que ver um lado sim, um lado não, né, velho Todo lado tem que ter um objetivo de ter a lado, tá ligado? Ninguém Olha, a gente tá num lugar muito ruim, mano Olha aqui, tio Porra Se você sentir verdade, eu vou pegar umas dessas aqui e vazar, mano Mas aí, o jeito que eu falei pra vocês, ó Tá tudo vazio, ó Lá pra cima tem mais Mas tá fechado, eu nem vou Aqui dá pra gente olhar de novo A cidade, ó Podia ter como comprar alguma coisinha aqui Pá Mas é top, hein, ó É alta aqui, hein Maneiro, 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 tio Só falta, se os caras usar a favela, vai ficar massa Será que essa é a única favela que eu vou colocar? Deve ter mais, né? São várias facções Vamos dar uma zoiada por aí Vamos dar uma zoiada Mas, provavelmente, seja só essa Ah, meu GTRzinho de longe, hein De longe o GTRzinho é top, hein Pra falar que não Pra falar que não, mano Só esse vidro quebrado Que eu não sei por que quebrou, mano Mas tá de boa Gasolina tá na... Opa, tem um carro ali, hein Tem um carro ali Isso vai ser muito ruim pra nós, velho Tomara que não tenha ninguém dentro, tá ligado? Porque se tiver, fodeu Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Tem isso Tem um cara ali sim, tem um cara ali, mano Ih, caralho Ih, caralho Deu ruim Opa, irmão, tranquilo? Olha a camisa do cara de sua amiga, mano É o que, irmão? Não entendi Vai mais pra frente, vai mais pra frente Por favor, por favor Vai pra frente, aqui? Mais, mais, mais Aqui? Aqui é bom, tá bom Beleza Pode falar, pode falar, pode falar Então, só te perguntar, mano É que eu subi e não achei ninguém, tá ligado? É que eu tava querendo fazer uns bagulho aí Diferente Eu queria saber se Se vocês tem um material aí Pra poder vender, mano Qual material você tem? Então, eu tô querendo uns bagulho aí O que você tem aí pra vender? Pode decidir esse do carro, por favor Está sendo o carro ali desse do carro Pode falar aqui na rua, não Aonde é que eu posso botar o carro? Bota aqui, bota aqui, bota aqui, ó Na calçada Calma aí Você tá ficando a doida, tio Eu não te conheço Eu só puxei assunto Pra ele não me roubar, mano Não quero comprar nada não, irmão Você é doida Cada um com suas propriedades, tio Eu quero a vida Eu vou parar ali Você é louco Só puxei assunto Só pra eu não fugir, mano Vambora, vambora Aí você deve estar falando assim Porra, por que você não desceu, mano? Aí, aí Esse cara pode confundir meu carro ali Tá bom, tá bom Fica aí, irmão Fica aí Tem um cara querendo falar com você, mano Fica aí Fica aí que tem um cara querendo falar com você, mano Deixa eu fazer uma parada aqui Eu vou ali consertar meu carro Isso sim, mano Aqui na direita Aqui tá ligado Aqui na direita Tem uns caras ali fazendo os caixas eletrônicos, ó Sempre, mano Sempre, tio Ó Que isso, velho Que isso, jovem Que isso? Que isso? Essa linha Oxe Que isso aí, mano? Pô, ali é negócio de mecânico que eu sei, né, mano? Não vale isso não Tentar meter bala assim, tio Eu vou entrar ali, mano Aí, ó Ô mecânico Ô mecânico Ô irmão Você tá querendo roubar meu carro mesmo, irmão? Não Sou Uber não, irmão Chama o Uber aí, tio Na moral É, na moral mesmo Chama o Uber Eu não sou Uber No lugar desse cara Tinha querendo roubar meu carro, né? Checar se tá trancado ou trancado Ô mecânico Ô mecânico Ah, só tem um mecânico, mano? Cadê o outro? Tinha dois aqui, não tinha não? Ué, cadê o mecânico, mano? Caralho, o carro dos caras, mano Porra Ó, 21 milhões 21 milhões 21 milhões Ó o idiota aí, ó Sempre tem um idiota Sempre tem um idiota Aí vocês perguntam Que que você não grava? Tá aí, ó O idiota aí Cara, mano Essa motinha Eu tinha uma motinha dessa Vocês lembram dessa motinha? Essa motinha aí Eu tinha um, filho Motinha top, mano Tá lá O idiota aí, ó Porra Não tem mecânico, cara Cadê o mecânico, véi? O cara tava aqui agora Ih, ó Ó o outro, ó o outro empurrando o carro Lá, lá, lá Ó o outro empurrando o carro, mano Vamos ajudar o cara ali, né, mano Vamos ajudar o cara ali, vamos ajudar Cadê? O carro tá ali mesmo O cara tá ali mesmo O cara ajuda aí, irmão Quer uma ajuda aí, irmão Quer levar ali pra mecânica ali? Na mecânica, você quer botar o carro? Oi, repete, repete Escutem, não Você quer botar ali na oficina ali, seu carro? Sim, sim Vai lá, vamos tentar aqui, mano Vamos devagarzinho Caralho, véi Cara, tem que ter força Pode crer, pode crer, mano Só virar pra lá Agora vai, agora vai, agora vai Vai, 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 vai Agora vai Boa, boa, calma aí Parece que tudo dizia aqui que é complicada, né? Ó, tô vendo aí, tô vendo aí, irmão Você tá vendo, rapaz? Você vê o gordão? O gordão é louco, caralho Você vê, ó Olha o que o gordão faz, ó O gordão é forte, ó Só com as minhas mãos Vê o que o gordão faz O gordão é perigoso, olha Olha, olha a força do gordão Ó, ó Ó a força do gordão Caralho, caralho Aí você quer quebrar meu carro É isso mesmo Você tá vendo o que eu tô vendo Não, cara, eu fiz quebrou no carro, caralho O gordão quer levantar o carro O gordão perdeu as coisas Tá mentirando, hein, mano Ô, amigo, ó, amigo Caralho Ô, amigo, ó, amigo Seu nome é? Que isso, mano Que porra é essa? Olha essa transferência 20 milhões Prazer, é que o senhor caralho aqui Eu nem fodei meu nome, mano E aí, é isso que é o motivo Que eu não... Não se fodei, na moral, velho É isso que é foda Você tenta voltar a fazer parar Mas não dá, mano É, muito anti-RP, velho Não dá, não dá Ó, olha as ideias do cara, ó Olha as ideias Atropelou o cara É foda, mano Ô, mecânico, ô, mecânico Ô, mecânico, tá aqui, velho Ó, mecânico, socorro, irmão Tá ficando louco? Calma, 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 calma Calma, sem arma, sem arma, sem arma Calma, tá batendo por ti, né, meu Ô, mecânico, depois dá uma olhada Naquele carrinho verde ali, mano Eu tô aqui a mó tempão, velho Cara, ele tem que tá sozinho Com 300 carros, mano Deixa o cara trabalhar ali, né, velho Mano, alguém me transferiu dinheiro Para uma porra, velho Carro verde, mecânico É o carro verde, mecânico Tira a moto aí, mano Tá quebrando o carro do cara de novo, porra Embaixo na moto, tá bom Boa noite, mecânico Aqui, mecânico, verde, mecânico Merdinha, verdinha, boa, boa Quanto é que vai ficar, mecânico? Custa aí 5k demorou, demorou Sempre tem, sempre tem Eu não vou responder, ó Porque senão eu vou incentivar, tá ligado? Passa a identificação aí, mecânico Assim que você terminar aí Dinheiro transferido aí, mecânico Valeu, mano Deixa eu saber aqui, né Deixa eu saber aqui É do meu carro de novo E eu não vou pagar Para consertar essa porra de novo, não, tá ligado? Vambora, vambora É isso aí, meu carro já está consertadinho Eu tenho que ver Porque algum demônio passou dinheiro pra caralho Não sei nem de onde, mano Esse aí foi transferência, tá ligado? Não foi de mão pra mão Tem um cara vindo atrás A gente deixa vir Tá tranquilo, né? Eu já puxo uma arma aqui, já, tá ligado? Ele já vai ver o cano aqui na mão Aqui na frente Deixa ele tentar só... Aquele cara ali foi o que eu empurrei, não? É, foi o carro que eu empurrei, eu acho, mano Tem uns caras ali na frente, ali, mano Eu vou guardar essa porra Esse cara, mano Ele está me seguindo assim pra quê, mano? Olha o cara seguindo, olha o cara seguindo, olha O que esse cara está coisando, tio? Olha as ideias, mano O cara chato, mano Meu Deus O que esse cara está querendo Me seguindo assim? Puta que pariu, mano O que esse moleque que é, mano? O que você quer, tio? Você está seguindo aí, mano Vou brincar pra caralho É o quê? Vou dar brincadeira melhor com essa casa Eu não entendi nada, mano O que que é isso aí, mano? Eu só sem fazer nada, mano Não quero isso não, mano Não quero isso não, velho Eu não sei nem o que que é isso, mano Não quero isso não, não sei nem o que que é isso Tá doido, mano? Esse cara está passando... Mano, eu ganhei muito dinheiro aqui agora Não sei do que, mas eu ganhei muito dinheiro, velho Ué, aqui não tinha uma loja, mano? Que porra é essa? Tá entendendo? Eu parei que eu comer uma parada e não tem, mano Vou aparrar aqui, mano, na frente Olha, os caras estão meio loucão ali, mano Olha, tá porra Olha isso, velho Isso aqui é o quê, mano? Caralho, esse murão aqui Esse cara está me seguindo ainda, mano Até que pariu, velho Bota essa nave pra andar aí, filho Vamos, corre O que que é? Bota essa nave pra andar aí, parceiro Não, tá tranquilo Eu só tenho que botar gasolina, se eu sei, mano O que eu estou vendo? Eu tenho que botar gasolina na porra do carro, velho O cara está botando gasolina pra mim, se liga Tá que pariu, mano Nossa ideia desse mano, velho Caralho Calma aí, gás Vamos ver aqui uma parada aqui Que eu ganhei muito dinheiro, velho Que isso, velho Olha o tanto de dinheiro que está ali, velho Como é? 22 milhões 289 mil 179, mano Você está ficando doido, velho 22 milhões Do nada, mano Do nada 22 milhões Você nem quer esses caras, mano Você liga Aí é foda, né, mano 22 milhões é foda, mano O que que eu vou fazer, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, né Vou ficar com o vídeo por aqui Deixa nos comentários Que a gente vai fazer com esse dinheiro Deixa o like Valeu Falou E até o próximo vídeo, mano Demorou Fui Tchau 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 Tchau